Música Ai de mim, ai de mim, precisa um gemido grego para começar esse programa. Ai me, provocações outra vez, quase 10 anos de provocações. Para os que, como todos, não sabem nada sobre a arqueologia brasileira, a nossa academia apresenta Luzia. E quem é Luzia? É um esqueleto de mulher achado num sítio arqueológico em Minas Gerais. Um teste pelo método Carbono 14 apurou que o esqueleto tinha no mínimo 11 mil anos de idade. É extraordinário. O continente já era habitado há mais de 11 milênios. Assim nasceu Luzia, ícone da arqueologia brasileira. Quem vem aqui falar disso não é ela, claro. É o líder do projeto de pesquisa Origens e Microevolução do Homem na América. Professor de Antropologia Evolutiva da USP, Universidade de São Paulo. Ele é Walter Alves Neves. Walter Neves. Quem deu esse nome Luzia ao esqueleto? É, isso eu tenho que admitir que foi culpa minha, direta. Alguma mulher que você amou? Eu não posso responder por quê. Mas a culpa é minha. Foi eu que dei o apelido de Luzia. Essa era uma forma carinhosa no meu laboratório da gente se referir a esse esqueleto. Isso acabou vazando para a imprensa. E aí a gente perdeu o controle sobre a grife. Não é um nome um pouco religioso demais para uma descoberta arqueológica? Não, eu acho que é um nome brasileiro demais para uma descoberta brasileira. Há um livro seu a respeito, dedicado a seu João, Chechel e Zeninho. Isso. Heróis anônimos da arqueologia brasileira. Quem são? Uma das coisas mais fantásticas do nosso projeto é que nós conseguimos juntar uns tipos humanos mais interessantes do que as próprias descobertas que nós fizemos. Então, o seu João é o nosso engenheiro de bordo. A gente chega para o seu João e fala assim, seu João, apaga o sol. Ele arruma um jeito de apagar o sol. O Chechel é nosso videomaker, nosso filmemaker, é o nosso... relações públicas, né? E o nosso attaché de presse. Isso. Tudo que toma três meses para conseguir uma autorização, ele consegue em dois dias. E o Zeninho foi um dos operários que a gente sempre precisa de trabalhadores braçais, mas, obviamente, talentosos, né? E o Zeninho foi esse braçal que mais nos surpreendeu. Na arqueologia brasileira, não são todos anônimos? Em que sentido? Ninguém sabe que eles existem. Não, eu acho que não. Eu acho que, principalmente, depois da visibilidade da pesquisa da minha colega Niede Guidon, no Piauí, eu acho que o impacto midiático que teve o trabalho dela, que já tem quase 30 anos, eu acho que as pessoas começaram a se dar conta de que realmente se faz arqueologia no Brasil. Fale sobre Luzia. Antes da descoberta dela, achava que não existia nada por aqui? Não, de forma alguma. De forma alguma. O Brasil é riquíssimo em sítios arqueológicos pré-históricos. Inclusive, nós temos sítios pré-históricos datados de quase 12 mil anos. Você não pode confundir o esqueleto humano com evidência de ocupação humana. Então, a Luzia, provavelmente, é o esqueleto mais antigo. Mas não quer dizer que não existam evidências da presença do homem no Brasil com mais de 11 mil. Os Estados Unidos sabem disso? Olha, os Estados Unidos, para você ter uma ideia, esqueletos datados entre 8 mil e 12 mil anos, que é o que você precisa quando você estuda a questão dos primeiros americanos, eles têm 6 crânios. Nós, só em Lagoa Santa, temos 81. Há um racha entre vocês e os arqueólogos americanos? Completamente. Completamente. Total. Porque os norte-americanos não suportam a ideia de que há vida inteligente abaixo do Equador. Então, nós tivemos que, durante três décadas, engolir modelos de ocupação da América absolutamente estapafúrdios, que foi imposto pela comunidade norte-americana, que, obviamente, detém o poder na ciência. E, nesse sentido, a Luzia foi uma puxada de tapete na comunidade norte-americana. Eles acharam isso? Eles acham isso. O Brasil sabe tomar conta do seu arquivo arqueológico? Não. Eu já ouvi falar tanto em exploração de Sambaquisa em Santa Catarina, de condomínios em áreas de preservação. Olha, eu não sei o que está pior hoje. Eu acho que essa questão de destruição de sítios arqueológicos em loco, eu acho que isso melhorou muito nas últimas duas, três décadas. Porque nós temos uma legislação para lidar com isso desde os anos 50, na verdade. Então, eu acho que destruição de sítio, propriamente dito, ela é muito mais ocasional do que planejada, digamos assim. Agora, o que não está nada bem também é o acervo que está nos museus brasileiros. Você viu aí toda essa discussão que surgiu com o incêndio lá no acervo do Oitsica, né? Os acervos arqueológicos brasileiros não estão em condições melhores que os artísticos. Dizem que os pré-históricos sul-americanos tinham mais talento para sobreviver que os pré-históricos norte-americanos. Não, isso é bobagem. Não é verdade. Não, não é verdade. Cada grupo se adapta a condições locais de sobrevivência. Agora, eu participei de um outro projeto no exterior, mas justamente usando esqueletos de Sambaqui. Não tem nada a ver com Lagoa Santa. E um projeto que tentava comparar nas Américas qual grupo pré-histórico tinha a melhor qualidade de vida, né? E ganhou exatamente o Sambaquis do sul de Santa Catarina. O curioso é que eu queria ver se você ia aproveitar o racha com os americanos para falar É verdade, é verdade, não é verdade, né? O quê? Isso que a gente perguntou para você. Não, não, não é verdade. Não, não é verdade.